Oh, o policial está tentando pintar a melancia de azul novamente. Bem, não vou interferir, um de qualquer forma, não vai dar certo. Vou pegar uma melancia para mim e aproveitar. Você também gosta de comer o centro da melancia? Oh, é a parte mais saborosa. Agora, veja como pegar a parte mais saborosa da melancia sem sujar as mãos. Uau, o que é isso? O que? Meu Deus, a melancia está azul.